Globo Repórter Especial, oferecimento HSBC, o maior banco internacional do Brasil. Fim de ano na Globo. Dessa vez a muvuca foi longe demais, tá nas ruas de Nova York. Cara, aqui é a maior muvuca que eu vi na minha vida, nunca vi tanta gente. E Regina Cazé tá no meio dos gringos, descobrindo as maiores figuras da capital do mundo. Papai Noel, o pessoal diz que a culpa é sua, que estimula as pessoas a gastarem tanta grana, money, dólar, é verdade? Esse Natal vai ser uma muvuca. Um Feliz Natal pro meu Brasil, varoninho. Hoje, depois do Globo Repórter, muvuca especial de Natal. Tá todo mundo de olho na Globo. O fim do monopólio estatal trouxe competição para as telecomunicações. Alô, é o Joel. É, pegar o jornal? Então eu tô indo já. De 800 mil celulares em 94, serão mais de 13 milhões neste final de ano. O pré-pago fortaleceu a popularização. As tarifas são diferentes. Examine os preços e faça a sua escolha. Vai pré-pago, vai! Isso é seu direito. Anatel, ordem e progresso nas telecomunicações. A Fundação Banco do Brasil deseja que no ano 2000, todo sonho vire realidade. Viajando é realidade. Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Toda montadora confere os carros que faz. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério, que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido. E depois, conferido de novo. Volkswagen. Você conhece. Você confia. E os caminhões desceram a montanha. O Natal vem vindo, vem vindo o Natal. O Natal vem vindo, sempre em sua casa. Lá, 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 lá. Essa magia é sempre mais bacana. O Natal vem vindo, sempre em sua casa. Uma nova era vai começar. Minas já está lá. Semig, a melhor energia do Brasil. Se sua vida fosse um filme, essa seria a trilha sonora. Obedir o café pra nós dois, como é grande, o meu amor. Trinta grandes sucessos pela primeira vez reunidos em um único álbum. Detalhes tão pequenos de nós dois. Todas as nossas senhoras, são a mesma mãe de Deus. Roberto Carlos. Porque sem ele, o Natal não seria o mesmo. Época desta semana mostra a tragédia de Roberto Carlos. A morte de sua esposa e a tristeza do Brasil, que não terá no final do ano o show especial do rei. E mais, cientistas já não descartam a existência de Deus e afirmam que ciência e religião podem caminhar juntas. Revista Época, edição de Natal. Nas bancas. Belo Horizonte está comemorando os 30 anos de caminhos para Jesus. Se você não sabe o que é, está perdendo. Fale o bem imenso que você conhecesse. Fui capaz de ver como vi Deus em cada uma daquelas crianças e daqueles velhos. Vamos comemorar, ajudando. Fim de ano na Globo. 100 anos de música brasileira. Uma grande festa com os maiores intérpretes da atualidade. Apresentando as músicas que mexeram com o coração do Brasil nos últimos 100 anos. Nesta terça e nesta quarta, depois de Terra Nostra. 100 anos de música. Está todo mundo de olho na Globo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti